E o que fã que você comeu para estar com fã de barriga? Eu comi, comi hambúrguer, cheeseburger, eggburger, coxinha, empada, batata frita, chimbe, bolo, refrigerante. E tinha ketchup? Tinha, tinha muito ketchup, muita maiolece e muita mostarda. Ah prima, então corre já foi eu, corre! É por isso que eu não faço nada disso, faço como uma amiga da roça me ensinou. Descasco então a minha bolanheira! Me joga casca no chão! No chão? Sem problema nada daqui que eu vou lá jogar no lixo! Eu nem lixo! Uai! Acuda! Uau! 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 Cosa, pôs! Uau! 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 Eestamos, papá! menor.